Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de tromboembolismo pulmonar. Então, começando com o caso clínico, é um paciente do sexo feminino de 65 anos de idade, queixa principal veio com falta de ar há 3 dias. Há 3 dias iniciou com dispneia em repouso, sem ortopneia ou dispneia paroxítica noturna, Renata febre baixa, 38 e 2, foi o máximo que ela teve nesse período, passou em avaliação em outro serviço, feito o diagnóstico de pneumonia e iniciado o levofloxacina. Manteve o mesmo quadro até hoje de manhã, quando piorou a dispneia e iniciou com sensação de palpitações taquicárdicas. Dos 5 dados, então o paciente chegou, pode ter aspecto grave, novamente aquela avaliação do paciente grave. 5 dados, 2 cardíacos e 3 respiratórios. 2 cardíacos, pressão e frequência, pressão 130 por 80, frequência cardíaca entre 100 e 120. Saturando 90% em área ambiente, frequência respiratória de 24, ausculta alguns sibilos no pulmão direito, difusamente no pulmão direito. Tem algum dado que eu preciso reverter rapidamente, de alta gravidade? Nada que chamou tanta atenção. O único detalhe é que esses 90%, então colocou um oxigênio para essa paciente e subiu com o A2, foi para 93% e manteve o restante. O que eu tenho a mais que ela usava? Hipertensa, então, de base, enalaprio 20 de 12 em 12, hidroclorotiazida 25 uma vez, e ela negava diabetes, asma e tabagismo. Ela estava de taquidispineca, sem edema, mucosas úmidas, normocoradas, aniquitéricas e acianóticas, cardiovascular, bolhas arrítmicas, sem sopro, murmurio vesicular fisiológica e com sibilos à direita, não à esquerda, à direita. Sistema nervoso íntegro, abdômen nada de gnótica e temperatura 37,2. Qual é a suspeita clínica? Então, o que eu tenho aqui de sindrômica? É o paciente que está com desaturação e, provavelmente, por comprometimento da troca pulmonar. Então, nós vamos dividir em dois grupos. Quando eu tenho uma desaturação, eu tenho que saber se o meu problema é cardíaco ou pulmonar. Às vezes, eu posso ter os dois combinados, mas eu tenho que dividir se o meu problema é cardíaco ou pulmonar, nos casos de desaturação. Então, relembrando aqui, um corte transversal, onde eu dividi aqui o coração em quatro câmeras. Então, os dois átrios em cima, átrio direito e átrio esquerdo, os dois ventrículos embaixo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Para melhor entendimento gráfico, dividido, então, aqui nas quatro câmeras. Sendo, então, átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, representando esse corte transversal. E esse aqui embaixo é o quê? Circulação pulmonar. Então, vai ter uma parte arterial. Essa arterial é o quê? Vocês estão vendo aqui o ventrículo direito. Aqui sai a artéria pulmonar, que vai se dividir e vai lá para os pulmões. E vai chegar e vai formar capilares. Depois, é onde vão ter as trocas aqui com os alvéolos. E pós-capilar, são as veias pulmonares que vão retornar aqui para o átrio esquerdo, para ir para o ventrículo esquerdo. Então, aqui eu vou ter a circulação sistêmica para o corpo e a circulação pulmonar. Então, o sangue venoso vem do corpo, volta aqui para o átrio direito, passa para o ventrículo direito. Pela artéria pulmonar, vai lá para o pulmão. Então, essa primeira parte aqui, a artéria pulmonar. Passando aqui, então, vai lá para os pulmões. Chegou no pulmão, é feito as trocas gasosas. Volta pelas veias pulmonares aqui no átrio esquerdo, que vai passar para o ventrículo esquerdo e ventrículo esquerdo para o corpo. Quando eu tenho uma alteração cardíaca, geralmente eu comprometo principalmente essa parte esquerda. Então, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca que está descompensada. Então, ele não consegue ejetar adequadamente o sangue que está aqui no ventrículo. Ele acumula, aumenta a pressão. Esse aumento de pressão dificulta o átrio a esvaziar aqui para o ventrículo. Então, eu aumento também a pressão aqui no átrio esquerdo. Retrogradamente, eu aumento onde? Nas veias pulmonares. Estou aqui na parte venosa, vai estar com maior pressão. Isso é transmitido para os capilares. E aí, eu tenho o quê? Esse paciente vai ter exudação. Então, ele faz o quê? Congestão pulmonar. Então, fazendo a exudação aqui, ele faz a congestão pulmonar. Ou, às vezes, um ataque arritmio. O paciente está em uma frequência extremamente elevada. Então, geralmente, isso acontece com frequências acima de 150, 160. Então, ele também não consegue esvaziar, aumenta a pressão retrógrada e congestiona. Então, nas alterações cardíacas, geralmente virão acompanhadas de quê? De congestão pulmonar. Então, essa é a parte cardíaca. E a parte pulmonar? Eu posso ter alteração na troca, no parêntoma, uma doença que está aqui no parêntoma, uma pneumonia, um DPOC exacerbado, outras pneumopatias. Mas posso ter também na parte circulatória e arterial. O maior representante nosso aí é o quê? Embolia pulmonar. Então, eu dividi coração e pulmão. Se fosse coração, o paciente tem estigmas aí de insuficiência cardíaca descompensada. Essa paciente não tinha dispineia paroxística noturna, ela não tinha edema periférico, não tinha história de ortopineia e nem de doença cardíaca prévia. Arritmias com repercussão. Então, a frequência dela, vocês veem que está 100, 120. Então, isso acontece quando a frequência acima de 150, 160. Não é o caso. Ou uma asma cardíaca, já que ela está sebilando unilateralmente. Então, isso aqui acontece, geralmente, quando o paciente está com níveis pressores muito elevados. Às vezes, eu não consigo auscultar a congestão, os extertores, e ausculto apenas um sibilos em um paciente que previamente não tinha história de asma. Então, eu não tenho nenhuma dessas histórias. Pulmão. Pode ser parênquima, principalmente pneumonia e DPLC exacerbado, ou pode ser vascular, principalmente embolia pulmonar. Como eu vou fazer, então, essa sequência? O que mais que eu vou pedir para esse paciente? Posso pedir, então, um eletrocardiograma para avaliar. O paciente está taquicárdica, tem que saber o grau de repercussão. Então, aqui é uma arritmia arrítmica. Então, eu não estou vendo. Tem QRS? Tem. Estreitinho. Tem onda P? Não consigo visualizar. Então, é totalmente arrítimo. Então, um ritmo de fibrilação atrial. Você fala, ah, mas se fosse TEP, não tenho S1, Q3, T3? Isso a gente vê na aula de eletro aqui dentro do site. A maioria, não. A maioria, o que a gente vai ter é só a taquicardia. Então, se eu subo a pressão subitamente ali nas câmaras direitas, por exemplo, a embolia pulmonar, eu vou ter repercussão no átrio. Essa distensão pode tanto dar só uma taquicardia sinusal, que é o mais frequente, mas eu posso fazer uma fibrilação atrial aguda. Então, ou para um paciente que não tinha história e começou com as palpitações taquicárdicas, ou pode ser um quadro infeccioso que descompensou, ou aumentou a pressão ali, realmente, de uma embolia pulmonar. Pensando em pneumonia, posso ver também um hemograma, uma PCR e raio-x de tórax. E, em relação ao TEP, uma avaliação pré-teste, que são os critérios de Wells. É interessante, porque são sete variáveis que a gente vai analisar e um exame físico. Então, com história, a gente consegue pontuar esse paciente. Quais são os dados? Sinais clínicos de TVP, vale 3 pontos. TEP é o diagnóstico mais provável, mais 3 pontos. TVP ou TEP prévios, ganha 1,5. Frequência cardíaca maior que 100, ganha 1,5. Cirurgia e imobilização recente, 1,5. Hemoptise, mais 1 ponto. E câncer, mais 1 ponto. Essa paciente tinha o quê? TEP é o diagnóstico mais provável. É um paciente que está com mais repercussão hemodinâmica, está sabilando unilateralmente. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Às vezes não é colocado como sinal de embolia pulmonar, mas chama muita atenção na prática. É um paciente que descompensou a parte cardíaca, não tem o congestão pulmonar. E o paciente, às vezes, está fazendo uma repercussão ali local. E essa repercussão local, as citocinas, fazendo um bronquospasmo reativo. Então, TVP é o principal diagnóstico, ganhou 3 pontos. E frequência cardíaca maior que 100. Então, tem 4,5 pontos. Então, caiu aqui como probabilidade intermediária. Probabilidade baixa, intermediária ou alta, somando de acordo com a soma da pontuação. Então, ela caiu aqui na intermediária. Então, isso é importante para a nossa sequência. Então, nós vamos ver aqui, tem dentro do site o protocolo de diagnóstico e tratamento do TEP. Obviamente, vocês não vão prestar atenção nisso aqui que está minúsculo. Mas vamos decompor, então, esse protocolo. Então, é um paciente que vem com dispneia, muitas vezes súbita, mas às vezes pode não ser. Essa estava com 3 dias de quadro arrastado. Infelizmente, eu vejo muitos desses que inicialmente receberam outro diagnóstico e já chega mais descompensado para a gente. Mas pode ter evolução, então, de dias e simular várias outras patologias como pneumonia. Vou dividir em dois braços. Sem repercussão hemodinâmica e com repercussão hemodinâmica. Essa repercussão é o quê? Não é só o paciente, ah, está chocado, nada disso. A repercussão pode ser simplesmente o quê? Aumento de frequência cardíaca, ou até cardíaca sinusal, ou fibrilação atrial. Então, por exemplo, eu já tive um paciente que estava em um pós-operatório de uma cirurgia abdominal alta, que o único dado que chamou atenção do cirurgião foi que essa paciente tinha uma frequência controlada, e ela teve uma dispneia no segundo pós-operatório, e a frequência dela foi para 100 sinusal, que ela não tinha. Então, eu já tenho que pensar que isso é uma instabilidade hemodinâmica. Não precisa estar chocado. Essa paciente, então, tinha essa alteração. Ela tinha queda da pressão arterial? Não. Então, a pressão arterial estava normal. Então, pode ser TEP, pequeno ou submaciço. Então, é importante, e facilita o diagnóstico, o ecocardiograma. O ecocardiograma vai me trazer um dado muito importante, que é a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, se eu tenho uma pressão sistólica que está maior que 35, acima do que seria o normal, eu já penso em anticoagular pleno esse paciente. Se tiver menor que 35, eu vou seguir o restante do protocolo. Mas essa paciente em questão estava com 46. Então, entre 35 e 50, é hipertensão leve. E é o que geralmente aparece nesses tromboembolismos pulmonares aí, quando é o primeiro episódio. É realmente uma hipertensão pulmonar leve, na maioria das vezes. Simplesmente, eu vou anticoagular. Ah, mas eu estou em um lugar que não tem eco para definir isso. Se o paciente, eu estou pensando em TEP, tenho pressão normal, eu vou iniciar a anticoagulação e encaminhar ele para algum local. Certo? Nós vamos ver depois na prescrição da anticoagulação. Agora, se ele tiver repercussão hemodinâmica, aí muda o diagnóstico, muda o tratamento. Raio-X de tórax, na maioria das vezes, ele vem normal, ele não chama nada a atenção. O que chamava atenção nessa paciente aqui é o quê? Eu tinha aqui uma coisa que a gente chama de oligoemia, e bem aonde que ela tinha os sibilos. Então, eu estou vendo, não tenho congestão pulmonar, está limpo aqui. Agora, aqui, o problema é que ele está muito limpo, eu não estou conseguindo ver vasos pulmonares. Isso é chamado de oligoemia. É difícil ver, então, eu também tenho que estar atento. Esse é o problema do TEP, eu tenho que pensar sempre nesse diagnóstico. O paciente é desaturando, frequência cardíaca alta de um paciente que não tinha frequência cardíaca alta. Tenho que pensar. E vou seguir a sequência. Em relação ao eletrocardiograma, a gente vê aqui, então, que ela tinha o quê? Aquele ritmo de fibrilação. Novamente, eu falei para vocês. Subiu a pressão no ventrículo direito, repercutiu no átrio e entrou em fibrilação. Aqui, pneumonia, hemograma. Se ela tivesse alguma coisa de pneumonia, o hemograma, às vezes, pode ajudar, mas no TEP também eu posso ter leucocitose. Então, aqui tinha 10.000 leucocitose, não tinha leucocitose, 4% de bastões, 70% de segmentados. PCR pode estar um pouquinho elevada, mas não são aquelas PCR acima de 100, por exemplo, acima de 50, 70%. Função renal está normal, é importante, função renal e eletrose, para acompanhamento dos tratamentos que eu vou fazer. E dímero D de 6.500, o meu corte aqui do meu teste laboratório é de 500, então estava elevado. Para quem que eu vou pedir? Para aqueles que, quando eu fiz o critério de Wells, deu probabilidade baixa ou intermediária, certo? Sempre por método de ELISA, não vale fazer o teste do LATEX. Método de ELISA. Então, o que eu faço? Ele só serve para a probabilidade baixa ou intermediária. E ele só serve para quê? Para excluir. Então, por exemplo, se ele viesse negativo nesses grupos, eu praticamente excluo o diagnóstico de TEP. Agora, se ele vem positivo, vou continuar a investigação, vai depender dos outros sinais. Então, essa paciente está com todos os sinais. Fiz até o echo de quando está com pressão monar elevada, tinha raio-x, tem eletrocompatível, tem história compatível. Então, realmente, eu nem precisaria ir do dímero D para esse paciente. Agora, se viesse negativo, tinha que começar a pensar em algumas outras possibilidades. Como que fica o tratamento, então? Ficou como um TEP leve ou no máximo aí submacício. A dieta geral oral, ela estava hemodinamicamente estável. O acesso venoso, periférico, deixa anticoagulado, ativa a função renal normal, pesado em torno de 80. Clexane mesmo, 1mg por quilo, de 12 em 12. Omeprazol, que esse paciente vai ficar anticoagulado pleno. Monitorização, até melhora da saturação e da frequência cardíaca. É importante, às vezes vai 2, 3 dias de monitorização contínua. Oxigênio, catéter nasal, se ele estiver ficando maior que 92, 93. E repouso no leito. E depois, esse paciente vai ficar com anticoagulação oral aí, vai fazer toda a investigação. Às vezes, precisa encaminhar para o hematologista, ver se tem algum fator desencadente. Essa paciente era idosa, mas às vezes a gente pega o paciente mais novo, que está em uso de anticoncepcional oral combinado. Então, nós temos que estar atento em outros fatores. Por que teve o TEP? Então, o que está acontecendo? E iniciar anticoagulação oral, assim que é estável o paciente. Lembrando aqui, na hora que eu for começar o Marevan, eu só paro o Clexane na hora que o Marevan estiver com o INR terapêutico, entre 2 e 3. Eu não paro o Clexane e não dou alta para esse paciente, enquanto o INR não estiver terapêutico. Não paro o Clexane. Eu já vi, às vezes, falar, passou o Marevan para o paciente, se o paciente passou o Marevan, parou o Clexane e deu alta. O paciente volta, às vezes não dá nem tempo de voltar, às vezes morre. Então, pode ter embolia pulmonar séria, pode aumentar esse coágulo. Então, eu só dou alta com o Marevan na hora que o INR estiver terapêutico. O INR está terapêutico? Aí sim, eu paro o Clexane. Essa paciente estava monitorizada e evoluiu em 24 horas com queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e piora da taquidispineia. O que vocês acham que aconteceu? Provavelmente, piorou o quadro clínico, aumentou aí esse trombo e eu preciso agora retirar esse coágulo. Porque essa paciente, se ela está chocada, se eu não trombolizar, se eu não retirar esse coágulo maior ali, eu diminuir o tamanho dele, pelo menos, essa paciente vai morrer. Então, trombólise química. Então, aqui eu parei o Clexane e começo. Hoje, o padrão é o TPA, o RTPA, o alteplase, 100mg para todo mundo, EV em 2 horas. E depois de 3 horas, eu posso reiniciar a anticoagulação. Vou acompanhando, na hora que melhorar aí, então, 3 horas, eu poderia voltar, então, a anticoagulação para ela. Ela ficou bem, foi iniciada, então, a Marevan. No sétimo dia, estava em nível terapêutico, ela estava já melhor. E foi de alta, mantendo a anticoagulação oral. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o TEP. A gente tem que pensar. O paciente que chegou, tem alguma repercussão, teve um grau de dispineia relatado, mesmo que, às vezes, foi leve, mas vocês avaliam. Esse paciente está diferente. Esse paciente, às vezes, tem queixas muito inespecíficas. Queixa de ansiedade, aumentou a frequência cardíaca, fez uma fibrilação atrial. Então, eu tenho que estar atento e pensar que pode ter sido um TEP. Ainda mais se é um paciente que está em repouso, pós-operatório, paciente que está muito, paciente mais idoso, que já tem limitação de movimento, paciente que tem neoplasia prévia. Então, tudo isso eu tenho que estar atento. E lembrando que, então, tem aquele protocolo, que é importante dar uma olhadinha depois, que tem o protocolo em PDF, vocês podem, inclusive, imprimir.